E aí pessoal, beleza? Irmã, sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, 1 aos 600 mil inscritos rapaziada Deixa nos comentários top 5, top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Então bora lá assistir as batalhas da areninha rapaziada, se inscreva no canal Batalha da Areninha Bora apoiar o pessoal lá rapaziada, não esqueça de deixar o like e ativar o sininho no canal da Batalha da Areninha Tamo junto, é nóis Tom, bora lá assistir as batalhas Aí eu digo meu pai, entende? Rosa aqui, nós temos tudo Nós aqui nem é postura, pois nós é SP com o forro E você não tem isso ali, meu parceiro, deu pra entender que essa é a parada Você não tem SP, tem rua, você não é rua, não tem tominhada Oi, pode ver, sabe que agora você leva um bloco com essa camisa Eu não tenho informação, como assim? Quando eu rimo, com certeza eu tenho uma decadência Na verdade você que tem decadência Porque o Niel rimando ele lhe passa gerando Sou homogênea, eu vou entender isso que eu digo E com certeza meu parceiro aqui eu tenho um talento Porque o Niel rimando aqui é no momento não é homogêneo O Niel rimando ele é homogêneo Pode ser meu mano, sabe que eu falo do meu jeito natural Homogênea, farinha larga, faz eu vou fazer a humilhão O Niel tá ligado o que eu digo Sabe que se você fosse uma época positiva Porque nessa rima você acha que é o aruado Pra você só tomar é capote Não é capote que deu pra entender Esse cara que só fala besteira Que papo é esse de fazer mingar Quer dizer que cê toma na mamadeira Eu te pago a ele Deu pra entender isso aqui Que eu digo na verdade parceiro aqui O Niel, ele é o joio dessa plantação de trigo Pode ser meu mano, sabe que eu falo Nossa da cidade, meu Deus Nasceu uma sem mentira no cu do cara Que sempre vinha pra mim só vinha com maldade Tá me entendendo? Nasceu uma planta Isso É a última coisa que a gente tinha acabado O papel é esse seu parceiro Só que com certeza agora eu vou matar esse sujeito Até porque é isso aqui que eu rimo E com certeza aqui eu me decalo É porque é para ser o semente no cu de quem fala maldade Não foi assim que no teu cu nasceu a égua do pecado Tá bom? É a água que eu me perdi a minha rua Ei, 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 ei Pode ir, pivete que eu falo aqui Mas é que você banja É que eu não sou a arma, meu irmão Eu tava ocupado, uma numa planta Estou curando o muro Com certeza, mano, aqui eu te digo Cuidado quando vou pular o muro Que o pessoal coloca capo de vidro Deu pra entender isso que eu falo E com certeza que eu falo pra tu Se você entenda quando pular o muro Cuidado pode ter uns 10 futebol Ei, ei Eu digo só que calma Deu pra entender o meu irmão E quando pular o muro Ainda vou gritar Pega ladrão Entendeu o que eu digo Deu pra entender meu parceiro aqui É a rima E cuidado que vão ligar Chamar os lebrinhos Pode crer Mas eu falo com atenção Futebol é o caralho, meu irmão Sabe que você hoje vai levar comida Vai pra mim É legal Cuidado que eu falo Já fica calo Mas eu te falo a verdade Deu pular o muro Eu vou ter estratégia Não vou ser bom que nem você Ah, só que aí cê vacila Deu pra entender Porque irmão Aqui eu sou de um figelo É porque eu unir E vira lata Bonde dos caramelos Deu pra entender isso aqui E agora que cê não brinca É porque nós é caramelo Nós corre atrás Dos motocicletos Oh, mas você que tá vacilando Sabe que eu falo assim Então não reza É que eu não vi de moto Hoje eu que fui com a minha bicicleta Aí tu tá me sabe Sabe o que eu falo É bem baixo Então eu atrás de mim Mas eu te vou Pra dar de carne Eu fiz um carinho Só que aí cê vacila Deu pra entender É o seu demente Quis fugir do Niel Só Que caiu a corrente Deu pra entender Ô meu irmão Aí você falou Sai daqui Niel Não me morde não Pode ter Se eu tivesse que reagir Esse cara é me cuspindo Não tá passando na TV Ah, sabe o que eu falo Na rima é a pia Tu exala Que você tem um problema mental Não sabe fazer Ruma combustível Claro que eu faço rima combustível Deu pra entender Meu parceiro O que eu digo E com certeza Agora rimando Vou ter que matar Aquele mendigo Isso que eu digo Deu pra entender Isso que eu falo Que cê é respeito Claro que eu vou cuspir Na cara de MC fraco Não, não é que me Fala de manjado Mas manjado De cê manda as mesmas rimas Toda semana O bagulho já tá chatão Sinceramente camarada Nunca vai ter condição Batalha com o Niel Você perdeu Agora tu vai saber O que que é apelação O que que é apelação Arrombado O cara aposentado Todo encravado Limando um lentão Mas calma A minha pistaneira Ele veio do tipo Zona aventureira Mas Beleza Sem bosta Vota tua esperança Vamos lá galera Me ajuda na esperança Isso daqui não ajuda a esperança Me ajuda em encontrar O talento dessa criança Vai ficar mandando um nome Que a rima sempre encanta Só que cê sabe Que velho Ser baba ovo É criança É esperança Daqui a pouco É tomar de ovo Sinceramente Não tem placa Não encontrei Tão talento Você é babaca Nunca entendeu Não porque você Que não tem placa Já que não encontrei Vou consultar o mapa Engraçado Deu pra comparar E tudo que se inscreveu Na cd Pra tu conseguir Comprar um celular Pra comprar um celular Não se ilude E é por causa do meu celular Que o nó vai sair no youtube Você sabia que eu ia puxar esse assunto No style Esse é o caveira Jornador profissional Você conseguiu fazer o caminho A internet eu não te falo Só que tá me falo Que esse bate no civete Não quer ainda falar nada Mas cê é deprimente Tema pra jogar todo dia É o caveira Tudo carente Meu Deus Sabe cê tá te batendo amigão Para de olha pra baixo Amigo Cê tá procurando Seu talentão Mano Cê tá olhando pra baixo Pra quê Cê não vai achar o seu talento Só que agora Que viga pro que velho Cê não tá rápido Salo hein Como assim Sinceramente Você nunca rima mano Eu entendo Como assim Só que você procurando Talentão Eu não tenho talento Te mato Talentinho Qual foi Tá ligado que agora Mano Eu vou acalcular Sinceramente Mano Você quer falar Até das vezes Que se pau Eu te chamei pra jogar Qual foi Sinceramente Mano Tua rima Não é genuína Você Com desculpazinha Porque você perdeu Desculpa caveira Eu perdi Porque eu encontrei a sença ainda Mas ae Sinceramente Mano Só que aqui Se comove Tudo bem Meu mano Não se preocupa Já que tá achando ruim Te chamar Da próxima Dos amigos Lá A gente remove Calma 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 Não, 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 sabe que quando a gente vem, faça o mente e eu esse marco, o filho é pai do narco, deixa eu ver a semelhança. Tu também é pai do marco, cara? Ele faz, tá ligado, mano, pode fazer esse marco. As manjadas do pernil com a cama, as manjadas com caveira, rimando com cigarro. Rimando com cigarro, sinceramente, só que esse menino não tem condição. Sou pai do narco, sou pai do narco, só não sou teu pai porque você ainda não tem castão. Sinceramente, irmão, eu te acumulo, só não sou teu pai porque tu é menor de idade e não fica com o nome surdo. O bicho é bom, tá ligado, o filho é bicho e agora eu te mato quem me espera. Nem eu encasquei não pra ouvir, tipo, puta que pariu, acho que eu vou mudar de ideia. Vai mudar de ideia sem condição, o bicho é bom, mas o adversário não. Amigão ou vacilão. O adversário não, o bicho é bom, tá ligado, o crime é que não, mano, quem diria. O bicho é ruim, o bicho é bom, puta que pariu, síndrome de confesia, caralho. Pia, como assim, sinceramente, mano, você vai virar em frente. Daqui a pouco vai começar a reclamar do bicho igual eu, porque nos primeiros versos tu não consigo encaixar nele. Pode pá, mas não, vim pra no bicho encaixar, vim pra rimar. Só que tá ligado, o crime é que cê é demente. Fada do dente, mano. Fada do dente? Como assim, mano? Não sei, sinceramente, porque eu não tô assimilando. Como assim, hipocrisia? Acho que tu não sabe o mínimo critério de poesia. Vem, 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 vem. Fudei, sinceramente, só que pra que não tá bom. Não vai ficar com o cara, e por que por 5 centavos tu não consegue punta nem poupor. 5 centavos não, amigo, pode pá. Só que tá ligado, tem alguém que tá desmachando. 5 centavos não, cê não me ilude. Na máquina eu peguei por um real, vulgo bolinhas de gude. Mono é o resto da moral, sinceramente, mano. Só que aqui você é frustrado. Já que você quer estragar seu dente, eu sou tua fada do dente. Debaixo do travesseiro é cartão clonado. Quem soube calcular quem escolhe o impacto tem mais porcentagem de chances de ganhar. Pode crer, mas tu não tá com sorte. Bate forte e tu caiu, foi de capote. Pode crer, tu já perdeu. Com essas lima praia, com referência que ninguém entendeu. Ninguém entendeu, calma lá, liado. Questão de capote na sinuca, tu tá fraco. Qual for? Sinceramente, amigo. Quer rimar, tu tá perdido. É, pode crer. É sem estresse. Aqui não é sinuca, o meu taco é o rap. Então, é direto, tu já caiu. A bola foi no buraco, então... Caralho, eu sou um sacaminho. Se fosse nuca, tu tava na rede dormindo igual o Baian Dio. Aê! Vamos, vamos, vamos. O que que aconteceu? Os argumentos. Pra mostrar com os teus argumentos. Mas aqui o teu processo tá lento. Não adianta porque o beat é do MD. Chefe, eu te mostro o meu talento. Não adianta que você tá lento. É desse jeito que eu vou te falar. Eu faço a rima no mesmo momento. Do mesmo momento que tu tem pra pensar. Tá ligadão? Então, assim, você é fraco. Te falo. Manda tua rima. Realmente, deixa eu te falar que a tua rima aqui tá taxado pra te ganhar. Não precisa de muita coisa. Somente eu ficar calado. Porque tu não é fraco. Então, você já tá entendendo. É que você leva só post lá. Hoje você vai ficar com seu veneno. Vou ficar no meu veneno. Não adianta eu vou te falar. O Romário já dizia. Mas calado é o poeta, então. Rapaz. Eu nem vou passar na cara mais. Porque já tá chato. Mas tem prazer, né, meu mano? E agora eu te faço. Mas a vida ajuda o mano. Que o verso condiz. Eu nem vou falar na de Deus. Só quem carregou da matéria. Mas porque é você. Só rimou do terceiro oral, mano. Amigo, tá ligado? Que aqui há poucas ideias. Você rimou em todos os terceiros. Pode crer. Mas não se esquece que ganha em uma plateia. Mas tudo bem, eu vou falar. Se o papo é da matriz. Agora eu vou explanar. Era para rimar. Aqui você não brinca. O Niel, rimou o terceiro. Que eu tô com dois de barriga. Era isso mesmo, você lançaram. E vocês resolvem, parceira. Aqui você não brinca. E é com trocaílio. Aqui você é um guabaca. E eu te pego quanto você ganhou a areninha. Mas eu ganhei a areninha. Calma, amigo. Você sabe que é bem verde. Que aqui eu falo roxo. Ganhei a matriz uma vez. E a areninha. Quando eu ganhei, eu te respondo. Hoje. Hoje. Ah, engraçado. Olha só que engraçado. Mas tudo bem, né, parceiro? Hoje eu vou te bater. Mas tudo bem, parceiro. Aqui eu te esculacho. Se tu quiser, eu te dou um título pra você. Me dá um título. Essa aqui é a rinha. Você dividia. Da matriz eu te rasgo. E dou metade da folhinha. Mas calma, mano. Porque assim que eu proceder. Mas não fique da matemática. Mas você só tem uma batalha. Deu pra entender isso que eu digo. E com certeza eu tenho muito. Essa é a parada. Só que agora que eu rimo. E rima que não acuda. Eu ganhei tanta batalha que você era pequeno. E limpa lá com a folhinha pura. Essa é uma folhinha. Amigão, Jesus fez um banquete com um pedaço de pão. Você tá ligado? Tá liderado? Eu posso dividir tudo. Esse que é o improvisado. Mas tudo bem. Agora virou o pastor. Esse é o freestyle. Já já ele tá oferecendo aqui o óleo do milagre. É isso que eu te digo. Isso eu sou gigante. Daqui a pouco ele vai oferecer o óleo pra levantar o cadeirante. Tem. Três. Dois. Amigado meu mano que acima você tenta. Mas você sabe jantar mano que no vento não agenta. Esse cara é do sítio. Fica amarelo. Caralho. Fique amarelo. Mas só que você vacila. Eu vou entender o meu irmão. Eu com o arco. Eu jogo pro dentro do camburão. É isso que eu te falo, a rima não é à toa Não venha de garfo, porque hoje é dia de sopa Só fica calma, deu pra entender Com certeza você se fudeu, é porque cê é chato igual pausão Eu te bato e falo, louquinho meu Eu falo, e com certeza parceiro então É porque o Niel quando ele rima, com certeza ele tem uma construção Ô louquinho meu, tá ligado, eu te suplito Hoje você sai queimado, tá pegando fogo no vídeo É porque eu te falo, é porque eu te falo, é porque eu tô pegando fogo Mas você que é o chão, eu te choro o parteto fantástico É o parteto fantástico, só que é isso que você perde Sabe minha mano, que agora eu te bato e falo, é que soltava cafete É o parteto fantástico, só que é a boca de dela Isso é tema de uma jogada do dia, você que é uma mania, eu tô libérula Só que aí cê vacina, deu pra entender isso aqui que não chega a meu nível O parteto fantástico vai sair com a mulher invisível Deu pra entender isso aqui que eu falo Aqui eu te falo, que eu tô com fogo hoje no teu hype Eu fui só prateado Só que cê é sujo também, ó, eu quero teu estudante Agora entendi a vibe, um ficha de mim, o outro vai parar no mangue Sinceramente eu vou me comparar O que foi parar no mangue, deu união, conseguiu voltar de lá Mas é claro que eu tava no mangue, mas tudo bem, não me eu procedei Eu tava no mangue pegando caranguejo, não fala senão a polícia vai me prender Pra entender, ô, seu animal Na verdade eu peguei aqui um caranguejo, vixe, é crime ambiental Crime ambiental, na moral, mano, só que você se acusa Foi pegar caranguejo, ele arranca o teu dedo e tu virou lula Não sei, mas eu acho que todo mundo sabe o que é o caranguejo Mas tudo bem que aqui eu tô rimando Eu peguei um caranguejo com o pé branco Que porra é essa, sem desespero, engraçado que Que eu, mano, que peguei um cara que compra o cirino Sinceramente vai sair daqui Na moral, isso aqui é um empate Tu quer arrancar duas cinzas do ciriniquejo pra tu conseguir fazer o que faz Ah, que engraçado Tudo bem, rap é um estouro Esse daqui é um caranguejo porque a carne tá pro dentro do outro Com seu macilão Mas tudo bem, eu também sou maco, não sou gordão Papu de pescador, lanja sem flaca Tá ligado, mano, você é um babaca Só que você é pescador, só que você não flaca Tá indo por dentro dos outros e tu com essa cara de tilapia É cara de tilapia ou de caralho, eu falo pra tu Enquanto isso, tu tem uma cara de pacu Aê Proceder Esse pacu ou pacu mesmo? Qual foi? Sinceramente, que ruim uma baia Aqui, Manu, você não agita a batalha Sinceramente, só que você é buscador, tem cara de baiacu Se tu reclamar, vai ficar em chave Esse pacu ou meu irmão, é porque eu tenho um veneno dentro de mim Eu sou um peixe-leão Tu vai entender? É um vacilão Não dá pra me pegar nem mesmo um tubarão Tubarão Mas tem lógica Agora você tem que ouvir a frase de pessoas tóxicas Então foi maldona Sinceramente, você tem que arrumar sabendo um aniversário Tudo bem, se liga Agora é sem besteira E você que é o quê? Uma moreia? Você vai entender parceira? Que ideia lógica Porque ser uma amiga cobra Moreia, moreia Sinceramente, mano A tua ideia eu não tô acumilando Não contagio a plateia Moreia, moreia Você tá arrumando o mal, só exala a diarreia Barulho pra batalha Espero que tenham gostado das batalhas, rapaziada Se inscrevam no canal, ativam o sininho Não esqueçam de ativar o sininho E se inscrever no canal da Batalha da Areninha, rapaziada Tamo junto, é nóis Bora apoiar o pessoal lá Eles vão fazer batalhas toda segunda e terça, rapaziada Tamo junto, é nóis Falou, eu sou o HD aqui